E aí galera, tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez o vídeo de Hungry Shark World. O vídeo de hoje já tá do zero demais porque eu vou fazer o X1 aqui, eu vou fazer o duelo aqui. Calula, Colossal, nós vamos com tudo aqui com o Mago Negro, rapaziada. É isso mesmo, eu não fiz ainda esse desafio, nós vamos tentar umas duas, três vezes aqui. Mas antes da gente começar aqui, ó, brota aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, marca aquele sininho. E outra coisa, o vídeo de mais cedo foi um duelo daqueles tubarão especial lá no Hungry Shark Evolution, Puxa o que foi, o tubarão de gelo com o tubarão de fogo, vai aí embaixo, acabando esse vídeo aqui. E assiste porque foi sensacional, vocês vão ficar de boca aberta. Foi um duelo insano, aonde um devorou o outro com muita facilidade. Então vambora aqui pra nossa brincadeira aqui, e vambora galera, vambora. Eu quero ver se o coro vai comer, a cobra vai fumar, eu quero ver se esse Mago Negro é boladão mesmo. E a gente vai conseguir fazer uma paradinha da hora aqui com essa Lula Colossal gigante, cara, gigante. Podia tá vindo uma Lula Colossal ir pro jogo, né rapaziada. Podia tá vindo não, a Lula Colossal, ela lá embaixo, ela tá vindo, ela tá olhando pra gente, ela tá olhando pra gente. Toma ali um tirão na cara, toma ali um tirão na cara. Toma um porradão no olho. Vambora, vambora. Ih rapaz, ela bateu ali hein galera, ela bateu ali. Boa, show, show de bola. Ativa aí o poderzão, cadê? Ih rapaz, ih, dei mole mole, moleque, dei mole mano. Ah, come aí ó, caraca, mas conseguimos comer três ali, mano, conseguimos comer uma pontinha ali de boa ali. É três porrada né galera, é três porrada aqui ó. Boa, mete o pé, Tuba, mete o pé, mete o pé. Isso garoto, come aí ó, come aí ó. Ela ativou o poderzão aqui. Ah moleque, ele é bom galera, ele é bom nisso hein galera. Pega a geminha aí ó, boa, vambora aqui ó, boa, toma outra aqui ó, na carocha. Ih, a nossa vida tá lá em cima galera, a nossa vida tá lá em cima. Vambora, toma aqui ó, boa, 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 boa. Come aí Tuba, come aí ó, come, 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 come moleque, desce, 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 desce. Show, beleza, caraca, ainda deu uma porrada na gente cara, ainda deu uma porrada na gente aqui ó. Beleza, show de bola, come essa tartaruga ninja aqui ó. A vida dele tá boa hein galera, a vida dele tá boa aqui ó, boa. Deu outro porradão aqui ó, beleza, show. Ih moleque, e agora parceiro? É agora parceiro, fica aqui ó. Come, 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 come. Caraca, come moleque, vai lá no outro, vai lá no outro. Caraca, ele tá muito lerdo mano, ele tá muito lerdo. Beleza, show de bola, vambora aqui ó, boa, mete o pé, Tuba, mete o pé, pega aí ó, pega esses itens todinho aí ó, nossa vida já tá lá em cima aqui ó. Boa, já demos de novo aqui outro porradão. Vambora aqui de novo aqui ó, cadê? Ih rapaz, deu outro, caraca, demorou hein, demorou a bater hein, filanca. Demorou a bater hein. Come, come aqui, abre. Come moleque, come. Caraca moleque, que loucura, ele tá travando aqui moleque. Caraca. Conseguimos sair hein galera, conseguimos sair, beleza, mas eu tô sentindo que o tubo dele tá meio ziuado galera. Vambora, vambora. Ó, sobe, boa garota, arrebenta ela, arrebenta ela. Ih, agora essa agonita hein galera. Isso garoto, isso aí ó, pega aqui ó, pega, pega aqui ó, boa, boa, come tudo aí ó. Caraca moleque, come aqui, ai pegou, falta só um pouquinho, 2 e 36 galera, 2 e 36, vem. Come, come, ah não comeu moleque, cadê, 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 come aqui ó, beleza, show de bola. Vambora, boa, vambora, pra cá aqui ó, pega tudo aqui ó, temos bastante vida aqui ó, beleza, show, vai lá, vai lá. Boa, batemos aqui nela aqui ó, pega a tartarugazinha aqui ó, essa tartarugazinha ajudou a gente demais. Ih, deu um porradão na gente galera, deu um porradão na gente. Boa, é aqui galera, é aqui ó, é aqui ó. Come, 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 caralho eu não comi, eu comi o moleque. 3 e 8, Rolando, 3 e 8, solta, solta, vai, 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 vai. Ai, errei. Caraca moleque, pega o olho dela. Boa moleque, destrói essa pilantra, destrói essa pilantra. 3 e 21, Rolando, 3 e 21, que isso, que se o foco foi isso rapaziada. Vamos ver aí como é que ficou nossa pontuação aí moleque. Ó, ó, pontuação máxima aí ó, 1.600 obtido aí. Beleza, vamos ver lá o placar como é que tá lá hein galera. Vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver. Eu pensei que ia entrar em propaganda, mas não entrou galera, não entrou. Placar dos líderes aí ó galera, ó, placar dos líderes aqui, tem aqui ó, os 2% melhores. Vai ganhar ele hein galera, ó. O oitavo porcento ali vai ganhar 25 mil de ouro, beleza, só ouro. Podia ser coisa melhor hein galera, podia ser coisa melhor aí ó. Olha isso, caraca, 3 mil, 8, 5, 6, caraca, nós quase chegamos hein galera, quase chegamos aí ó. Beleza, vamos ver aqui ó. 3 e, caraca moleque. Ah não, aqui a, vamos ver aqui os melhores jogadores aqui pra gente poder ter uma ideia aqui ó. Vamos ver. Caraca moleque, o cara fez 1 minuto e 45, que isso moleque, que isso. Vamos ver o tubarão que ele fez. Ah lá, esse equipamento que ele fez aqui galera, esse equipamento que ele fez aqui. Show de bola hein, show de bola. O cara utilizou umas paradinhas aí da hora aí que eu vou tá dando uma olhada depois aí ó. Pro cara ser número 1 aí. Não sei se o cara utilizou mod aí pra conseguir essas paradas aí. Olha o outro aí, não teve nem muito equipamento aqui, conseguiu as paradas aqui, esse daqui tá estranho. Vamos ver o terceiro colocado aqui também, olha isso, quase nada. Mas tá maneiro galera, tá maneiro, vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui rapidinho, pra cada líder daqui se é o mesmo. Vamos ver se são os mesmos jogadores. Ah, tudo aqui ó, tá vendo? Tudo bagulho estranho aqui ó, tá vendo? Vamos ver se aqui ó, vamos ver se aqui ó. Esse aqui tá com as paradinhas aqui, mas também não tá equipado, tá maneiro. Tubarão desconhecido. Vamos de novo galera, vamos de novo aqui que o couro vai comer, a cobra vai fumar e a gente tá tentando buscar aí. É moleque. Vamos tentar aqui, sei lá, umas 3 vezes. Tentar bater nosso recorde. 3 e 21 cara, é porque ele ficou meio que lento lá né galera. Se ele ficasse esperto ali, a gente conseguia uma paradinha ali cara. Não vou comer esses peixes aqui não. Eu não era pra ter vindo com o mascote tá. Ó, pega aí ó, boa. Eu não era pra ter vindo com o mascote, se eu não venho com o mascote galera. Ele não come meus negócios aqui ó. Tá vendo? Uma outra parada que eu esqueci tá. Ele não come meus peixes galera. Ele não come meus peixes aqui. Beleza. Show. Vamos lá, vamos lá. Ó, come aí ó. Come aí, come aí. Come aí, come aí. Come. Come. Caraca, comeu. Comeu. Caraca, não comeu, moleque. Porra, pra tu comer da terceira vez ali, moleque. Mas tá maneiro, vambora. Vambora. Nossa vida foi pro Beleléu aqui. Beleza, show. Ainda consegui comer mais uma vezinha ali. Vamos ver. Toma. Jogou um veneno menininho aqui. A gente pega aqui, a gente tem nossa vida aqui ó. Beleza, show. Show de bola. Dá uma afastada aqui, tuba. Dá uma afastada aqui. Vambora. Pega. Boa, garoto. Boa. Boa. Sobe não. Come aí ó. Come aí. Boa. Isso aí, garoto. Isso aí ó. Beleza. Comemos três ali, tá maneiro. Boa. Isso aí, garoto. Isso aí ó. Pega aí ó. Vambora. Sobe aí, tuba. Boa, moleca. Estamos bem agora hein, galera. Estamos bem bem agora. Vamos lá, terceira vez aqui ó. Ó, beleza. Show. Show. Come aí ó. Come, come, come. Opa. Come. Porra, não comeu. Comeu do lado de lá, malandro. Comeu do lado de lá, mas tá bom. Não tá ruim não. Estamos bem na fita aqui ó. Beleza. Show. Come aí ó. Vambora. Boa. Vambora, moleque. Vambora. Pega aí ó. Boa. Tenta pegar aquela geminha ali, galera. Não tenta pegar. Peguei a geminha aqui ó. Já ajudou né. Iapa, caraca. Que safado. Pra mim ele já tinha feito as paradas dele ali, malandro. Pra mim ele já tinha feito as paradas dele ali ó. Tá vendo aí o meu mascote comendo as minhas vidas, cara. Aí complica né, galera. Aí complica aqui ó. Vambora aí ó. Boa. Pega aí ó. Vambora. Come aqui ó. Come. 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 Você viu o genido aí? Boa. Mete o pé. Cadê? Cadê ó. Tá vendo o meu mascote comendo as minhas comidas? Aí complica né, galera. Aí complica. Beleza. Show. Vambora. Ah, turba. Tá dando mole. Tá dando mole pra lula, turba. Beleza. Show. Mete o pé aqui ó. Ai. Ai. Vou morrer, galera. Vou morrer. Come aí ó. Beleza. Tem uma paradinha aqui ó. Beleza. Come aí ó. Come aí. Ah. Mete o pé. Mete o pé. Ah. Tava com a vida cheia né, galera. Tava com a vida cheia aqui ó. Beleza. Ela me pegou ainda a pilantra. Vamos pegar ela aqui ó. Vamos pegar ela aqui ó. Vamos pegar aqui sim. Ó. Comi hein, viu galera. Comi hein. Beleza. Show. Pega. Taca ali um porradão no olho dela, mano. Taca ali um porradão no olho dela. Caraca. Duas vezes. Agora tem que comer, galera. Agora tem que comer aqui ó. Beleza. Show de bola. Ih. Esse daqui não vai dar não, galera. Esse daqui não vai dar não. Tá maneiro. Vamos lá. Vamos lá. Desce. Pega. Ah. Morri, galera. Morri. Essa daqui eu vou até desistir, cara. Não vou nem gastar gemas aqui. Porque essa daqui não deu. Foi ruim demais, cara. Foi ruim demais. Vamos de novo lá hein, galera. Vamos de novo. Tô indo rapaziada pra minha terceira tentativa aqui. Eu estou sem os mascotes, tá galera. Estou sem os mascotes. Vamos ver se vai dar certo aqui hein. Ó. Ó. Ela já veio. Ela já veio? Já veio, galera. Já veio. Mete o pé aqui, ó. Mete o pé aqui. Ela deu um porradão lá, ó. Boa. Toma, filantra. Toma. Mete o pé pra cá. Tuba. Não era pra estar comendo essas paradas aqui. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Boa. Isso aí, ó. Já fica por aqui hein. Já fica por aqui, ó. Come, 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 come. Come mais um. Come mais um. Come mais um. Quatro. Quatro show. Beleza. Pega aí, ó. Boa, garoto. Boa, 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 boa. Ó. Beleza. Veio um porradão aqui de novo aqui. Desce aqui. Tá maneiro. Vambora aqui, ó. De novo. Ih, rapaz. Ó, tamo indo bem, galera. Tamo indo bem. Vambora. Agora soltou a fumaça da morte. Vamos pegar aqui. Vai abrir aqui as paradas aqui, ó. Come. Come, 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 come. Come, meu Deus do céu. Come, filho. Come, filho. Come, filho. Pelo amor de Deus. Caraca, mano. Ele tem que igual a lesma ali, cara. Beleza. Show. Mete o pé. Tuba. Mete o pé. Vamos comer aqui, ó. Vamos comer aqui as paradinhas aqui. Beleza. Show de bola. Vambora. 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 Show, parceiro. Caraca, malandro. A vida tá pior, hein, galera. A vida tá pior sem os mascotes, hein. A vida tá pior sem os mascotes. Beleza. Pegou a dinheirinha ali, ó. Isso. Jogou a gente pra cima aqui, ó. Vamos pegar essa puta aqui todinha aqui. É, moleque. Caraca, me deu outro tapa, malandro. Que pilantra, cara. Que pilantra. Come aí, ó. Come aí, ó. Come. Come, filho. Come, filho. Come, filho. Mete o pé. Ah, eu tentei meter o pé aqui. Mas a gente se alimentou maneiro ali, hein, galera. A gente se alimentou maneiro ali. Vamos lá, vamos lá. Pega aí, ó. Boa. Pega a tartaruga ninja aí, ó. Vamos lá. Pega ela aqui, ó. Vem pra cá, tuba. Vem pra cá. Isso, moleque. Agora sim. Agora sim. A gente conseguiu uma paradinha da hora. Demos um porradão no olho dela. Demos um porradão no olho dela. Abre. Ai. Ah, moleque. Porra, que lerdeza, malandro. Vambora. Abre aí. Ih, abriu, abriu. Caraca, malandro. Que macumba é essa, parceiro? Ela tá indo pra trás. Ai, não, malandro. Ainda consegui comer uma paradinha ali, hein, galera. Ainda consegui comer uma paradinha ali. Beleza. Show. Pega aí, ó. Pega a tartaruga ninja aí, ó. Beleza. Vambora, galera. Pega o porradão nela aí. Caraca, até ela ficou... É... Ficou... No zoom, galera. Ficou no zoom, moleque. Aí complicou, hein, galera. Aí complicou, hein. Beleza. Show de bola. Vambora aqui, ó. Pega ela. Ela deu outro tapão aqui, ó. Vambora, moleque. Vambora, tuba. Vambora. Ih, pensei que ela tinha... Tinha aberto o olho aqui, ó. Até ela ficou no zoom. Que parada é essa, mano? Vamos morrer. Pega aí, ó. Come aí. Morriga. Morri não, morri não. Come aí, come aí, come aí. Comemos aí tudo aí, ó. Rapaziada, mas não deu, moleque. Ha, ha, ha. Come, come. Ainda comi uma paradinha aqui, hein, galera. Ainda comi uma paradinha aqui. Beleza. Ela tentou pegar o tubo aqui, mas não deu. Vambora, moleque. Vambora. Ih, opa. Peguei outra parada aqui, hein, moleque. Peguei outra parada aqui. Beleza. Show. Bati no olho dela sem ela conseguir pegar a gente aqui, ó. Ih, moleque. É agora, parceiro. É agora, hein. Estamos conseguindo uma paradinha aqui da hora, hein. Estamos conseguindo uma paradinha aqui da hora aqui, ó. Ela está desesperada. Ela está desesperada. Caraca, mano. Que isso? Ela está pelão, mano, é. Ela está pelão. Que isso, moleque? Ela não abre o olho. Ela não abre o olho. Agora que ela abriu o olho. Caraca, safada, moleque. Ó. Pega aí, ó. Come aí, ó. Come aí, ó. Come aí. Falta só mais um. Falta só mais um. Ah. Não deu, galera. Não deu. Complicou demais, cara. Complicou demais aqui, ó. Come, come, come aqui, ó. Come, Tuba. Come, Tuba. Come, Tuba. Come comigo, galera. Comi. Comi. Pelo menos eu comi ali. Agora só mais um tiro no olho dela, galera. Agora só mais um tiro no olho dela. Ainda peguei uma geninha aqui, ó. Para poder ficar da hora. Ai, pilantra. Abre essa vista, pilantra. É agora, né? É agora, né? Toma. Morre, pilantra. Ah, não deu, galera. 4 minutos e 9. É. O recorde é aquele lá mesmo. 3 e 21. Então, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vai botando aquele like. Deixa o recorde de vocês aí. Toma um junto. Abração. Fui.